Eu sou o terceiro sargento, Edilson Surtica Rodrigues, trabalho em Santa Cruz do Sul há 21 anos, sou bombeiro há 26 e sinto o maior orgulho de ser bombeiro. Meu nome é Carlos Eduardo Guterres Coelho, sou tenente coronel da reserva da Brigada Militar. Eu sou João Francisco Barbosa, tenente coronel da reserva da Brigada Militar. Henrique Vanderlei Lampert Silva e cheguei ao posto de coronel na Brigada Militar. Nós do Corpo de Bombeiros, nós estamos 24 horas sempre prontos para atender a qualquer chamado. Não distinguimos qual corrente nós vamos. Pode ser desde um salvamento de um animal, um bueiro, por exemplo, como o mais grandioso incêndio da cidade. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Sul tem uma história bastante importante em nosso estado. Ela começou em 1965 e agora, nesse ano, estamos completando 50 anos. Foram 50 anos de crescimento, um crescimento contínuo. Hoje, hoje, nós somos um dos quartéis mais bem estruturados em nosso estado. Santa Cruz, hoje, ela tem o combate a incêndio, tem a nossa guarnição, que é responsável especificamente pela cidade de Santa Cruz e algumas cidades vizinhas que não têm corpos de bombeiros. Mas também tem o comando regional do corpo de bombeiros, que foi criado em 98 pela estrutura da cidade. Nós recebemos um comando regional no ano de 98, que é responsável por 10 quartéis de bombeiros na nossa região. Então, nós coordenamos o Vale do Rio Pardo e o Vale do Taquari de Santa Cruz do Sul. Você sabe que há uns 50 anos do Corpo de Bombeiros aqui, eu tenho acompanhado desde o nascimento dele. Na verdade, também foi o meu nascimento para o rádio e jornal. Comecei a trabalhar em rádio com 12 anos de idade, bem na época que o Corpo de Bombeiros estava se instalando aqui em Santa Cruz do Sul. Na época, nós tínhamos aí o prefeito Edmundo Hoppe, que foi sempre um vanguardista em todas as áreas da administração pública. E mesmo com todo o custo que era na época, em 65, a instalação do Corpo de Bombeiros, ele encarou a atividade e trouxe os bombeiros para cá. O aquartelamento era menor. Havia somente aquela estrutura frontal que tem ali com a torre, onde se faz a secagem de mangueiras. E o espaço para treinamento era aquele pátio que nós temos ali. Mas aquela parte do lado do quartel, onde tem os garajões e onde tem o prédio administrativo hoje e gabinete do comandante, aquilo não existia. O bombeiro se localizava somente naquele prédio central que tem ali. E a gente lembra de muitos fatos pitorescos que aconteceram aí. Primeiro, o caminhão, a primeira viatura que teve aqui, nós chamávamos de flechinha. Era um caminhãozinho Ford 51. Na gabina saiam o motorista e o sargento, que era o comandante. E os bombeiros, os soldados e os sentados em cima, nas laterais. Imagina fazer uma curva, né? Ele mudava bombeiro para tudo que é lado. O primeiro comando que eu exerci aqui em Santa Cruz do Sul, do Comando do Corpo de Bombeiros, foi em 1978. Aqui seria uma sessão de combate a incêndio. Eu comandei aqui em substituição ao tenente Ruiz, na época, que havia sido promovido a capitão. E como não havia vaga de capitão aqui em Santa Cruz, era de tenente, o capitão Ruiz foi transferido. Posteriormente, o capitão veio a falecer e hoje é o patrono do Corpo de Bombeiros aqui em Santa Cruz. Nós tínhamos, na época, ali eram dois caminhões de combate a incêndio e uma viatura leve. Mas sempre tivemos o apoio da comunidade, da prefeitura, da população em geral. Então, se desenvolvia um trabalho, até pela proporção que era a cidade, o número de habitantes, um trabalho satisfatório. Fui transferido para a terceira SCI em Santa Cruz do Sul, em 22 de abril de 83. Eu estava comandando o bombeiro em Novo Hamburgo e fui transferido para cá, em 83. O Corpo de Bombeiros em Santa Cruz do Sul, quando viemos para cá, um fato marcante foi o incêndio da Maicon, aquela fábrica de móveis próximo ao aeroporto, onde o bombeiro teve sérias dificuldades em atender o incêndio. Então, foi um dos fatos, embora negativo, que propiciaram a minha vinda a Santa Cruz do Sul para comandar o bombeiro. Aí começamos um trabalho bastante forte aqui, para equipar o bombeiro, para conseguir viaturas. Na época, conseguimos três caminhões de combate a incêndio, uma viatura leve e, posteriormente, a escada, a auto-escada mecânica. Também tínhamos uma dificuldade, na época, quando chegamos aqui, em atender a sumageira do Distrito Industrial. Levávamos, na época, seis minutos da sede da Coronel Brito até o Distrito. Daí construímos lá a primeira descentralização do serviço de bombeiros. Construímos lá um posto avançado, que foi uma quebra de paradigma no Estado. Não havia possibilidade de destacar o pelotão. O destacamento do bombeiro menor era pelotão e nós destacamos um grupo para atender o Distrito. Isso aí foi em 16 de abril de 1985, foi inaugurado. E, de hora avante, o Estado copiou essa inovação, construindo diversos quartéis destacados no interior do Rio Grande do Sul. Posteriormente, em 1988, eu voltei a comandar aqui, mas daí já era um grupamento de combate a incêndio. Seria a nível de companhia dentro de uma estrutura militar. E pertencíamos ao 6º GCI. A sede era em Nova Hamburgo. E houve um incêndio numa sapataria ao lado do edifício Soder. Eu assumi num dia, no outro dia deu esse incêndio que foi considerado de proporções aqui. Então, nós fizemos um combate muito intenso ali, para que o fogo não se alastrasse por aquela região, já que é bastante populosa ali, né? E com casos e tudo. E tivemos sucesso. Conseguimos extinguir o incêndio sem haver nenhum dano maior, que não fosse no prédio da sapataria. Só não recordo o nome da sapataria. Mas aqueles que são mais antigos aqui se lembram desse tipo de incêndio que houve.